Com o balanço dos acidentes das últimas décadas aqui no Estado, as rodovias federais que cortam Santa Catarina. Quem traz mais detalhes desses números é o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, está na linha conosco, Fiamoncini, nos ouve, boa tarde para você. Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, telespectadores. Fiamoncini, a gente começa destacando esse número positivo, que é a redução de mortes nessas rodovias federais. O que você pode trazer primeiro desses dados para a gente? Exatamente, comparando 2021 com 2020, nós tivemos um pequeno aumento de acidentes e de feridos, mas uma redução bastante importante no número de mortos. Foram 357 mortes em rodovias federais no ano de 2021. É um número ainda alto, Oswaldo, 357 vidas que se foram, mas, por outro lado, olhando o contexto, é o menor número nos últimos 26 anos. Desde que nós temos dados confiáveis do levantamento, desde 1996, é o menor número de vítimas fatais em rodovias federais de Santa Catarina. A intenção é que, nesse período e agora, nessa temporada de verão, a gente teve, de novo, o incremento de um fluxo intenso nas nossas rodovias. Mesmo assim, essa redução de mais de 6% nas mortes mostra um comportamento diferente do motorista e também fiscalização da PRF nas estradas. É um conjunto de fatores, né? Essas mortes em 2021 terem reduzido. Nós podemos citar os veículos cada vez mais seguros, obrigatoriamente saem de fábrica há alguns anos já com freios ABS e airbags. A fiscalização da PRF passou a focar muito no combate à embriaguez e o resultado disso vem a longo prazo. E nós podemos citar também a melhoria da infraestrutura, principalmente a BR-470. O trecho ali, navegantes, ilhota, gaspar, já tem muitos trechos duplicados, liberados ao fluxo. Foram liberados em 2021. E isso fez despencar o número de mortes na BR-470. Duplicação também ajuda a salvar vidas. Sim, aqui na nossa região norte, a gente tem a 280, 116, a própria 101 que corta aqui o estado. Alguns dos trechos de rodovias federais ainda são de pista simples, né? O que redobra a atenção e que precisa também desse cuidado redobrado por quem circula nesses trechos, né? A BR-280, no ano passado, registrou 34 mortes. A PRF registrou na BR-280. É muita coisa, é uma rodovia importantíssima. Leva toda a economia do Planalto Norte em direção ao porto de São Francisco do Sul. Turistas em direção às praias do litoral. Ela tem que ser duplicada rapidamente, mas infelizmente as obras estão em ritmo muito lento. Fiam Monsini, outro dado importante que a gente precisa destacar aqui para quem está acompanhando a tribuna é o número de apreensões de drogas, principalmente maconha, batendo recordes aqui no nosso estado. Eu queria que o senhor falasse isso para a gente também para finalizar o nosso papo. É, além de atender acidentes, além de fiscalizar o trânsito, a PRF também combate o crime. E cada vez mais, né? Nosso tempo está direcionado ao combate ao crime, mais do que a gente gostaria. E os números estão aparecendo. Nós batemos recorde em 2021 na PRF em Santa Catarina, apreensão de maconha. Foram 80 toneladas de maconha em um ano só. Também um número muito expressivo de cocaína, mais de uma tonelada, 200 quilos. Mais de 13.500 comprimidos de êxtase, anfetaminas e rebites. E mais de 47 mil litros de bebidas alcoólicas importadas irregularmente, principalmente vinho da Argentina. Adriano Fiam Monsini, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, falando ao vivo aqui na nossa tribuna. Fiam Monsini, um bom final de semana para você e todos os agentes da PRF aqui de Santa Catarina. Abraço, amigo. Valeu, Oswaldo. Um grande abraço. Até mais.